O meu reparto faz isso para o assisto do Beltrão, capital do Sudrefe, maior que o Pato Branco, né? Então, tem uma competição interessante lá, mas desde o que Beltrão não tem choque, né? A controvérsia. A controvérsia. É uma pessoa querida, é um homem com o coração certo, também saiu cedo de casa, né? Tem muita teira, quarta teira de casa para fazer isso aqui com vocês. É o comandante Marilene, o comandante Marilene é a nossa secretária de cursos. É um dos primeiros destacamentos fora de Criciúma, se não o primeiro, né? Destacamento 21, Campo Grande, Mato Grosso, do Sul. Do Sul, né? Assim que tem essa competição entre Beltrão e Pato Branco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o pessoal faz questão de identificar, né? Com o senso. Então, a mulher de coração serve, que atende bem as nossas crianças, e faz aí do infinito, infinito para bem atender. O comandante Aldori, eu sempre digo que ele é um paizão, cuida da gente, né? Eu sou amada e sempre disponível a ser destacamento dos sete filhos. É, o 26, a primeira igreja batista da ilha, né? Mastor André, o São Francisco do Sul. E eu sou o comandante J.I.A. do Criciúma. É um prazer estar aqui com vocês, sirvo na academia ministerial. J.I.A. do Criciúma também, não estão acertando o pastor William, né? Saiu vinta-feira à noite. Eu tô com medo de chichar. Deixa eu ver assim. E nós temos o pastor William, nosso coordenador distrital. Isso. É, a gente chega a dar uma cacofonia, né? Pastor William, William. Nós temos o pastor Edígio, que ajudou bastante. O pastor Carvalho, que estão... É, éGídio. É, é... É, é... É, é, o pastor Carvalho. É, obrigado a todos... Toda a equipe, na verdade, que tá trabalhando aí pra que o curso aconteça. Os nossos irmãos aí da equipe de mídias. A gente costuma chamarem de midianitas, né? A gente trabalha com mídias. É... Então, é uma equipe grande de Grosinho que também tá aí disposta a servir vocês. E o nosso pedido é que o Senhor venha abençoar esse curso. Senhor? O pessoal está filmando aí? Vou pegar a minha palminha aqui. É, então. O senhor só... Obrigado, pastor. O senhor só voa no meu pescoço. Gente, seguinte. Para que nós pudéssemos... Vou explicar para vocês e vou sair de comandar vocês a mandar. Muito obrigado, né? Para que a gente pudesse estar aqui, a gente veio em uma equipe grande. E como a gente está em uma distância, né? Que é considerável. A gente pensou vir de avião, não tinha condições de dispensa de trabalho para a gente carro. Porque é bem complicado. Isso eleva o custo da realização do curso. Para que a gente pudesse para Deus e para as crianças. E até o meio de ver isso acontecer, né? São outras denominações, outras igrejas e outros discípulos. Que entenderam a necessidade e deixaram o seu coração ser trocado. Para a gente falar bem com vocês. Então, eu vou me dirigir para a câmera ali e vou falar. E no final eu gostaria de que vocês dissessem muito obrigado. Pode ser? Sim. Então, pastor Gil Batistron, comunidade Vida para os Povos, destacamento 45, destacamento 27, na pessoa do comandante Laura Ecilia, comandante Rubenita e todos os destacamentos. Aos nossos doadores anônimos que não se identificaram. Nós estamos aqui para a realização de um curso de fundamentos em Minas Gerais, contando com seu apoio. E nós gostaríamos de dizer... Muito obrigado! Obrigado pessoal, que Deus abençoe.